Comodoro Olha o rapazinho ali, olha o Ronaldo Eu falei, pô, eu sou conhecido Pra caralho em Belo Horizonte Tem muita gente que saiu na rola Paulinha, Eduardo e Robertinho Robertinho, Eduardo e Paulinho E Ronaldão Olha, eu sou apenas um amigo Só apenas um amigo Mas do caralho Aqui, ó As rodas, cruz de mal Essa é a segunda Essa é a segunda Mas não cobrou ele original Senão ele perdeu as cruz de mal E eu treininho Mas eles gostavam de ir pra sabar Eu nunca gostei de sabar Não, por quê? Você se dava na bunda mole hoje? E o que é fininho? Nós estamos falando de carro Nós estamos Nossa Fiada é um caso a parte seu Mas nós estamos falando de carro De banda mole ou de que que é? Dá uma entrevista Para a rádio, peraí Que eu estou fazendo o tempo Muito bem, obrigado Eu não pego muito gato? Caralho Ô bicho Bate no peito Muitos carros mais bonitos Que eu vi até hoje Cribe Que eu não sou o tempo Vado